A opinião dos nossos convidados é de inteira responsabilidade deles e não corresponde necessariamente à linha editorial da Brasil Central. Olá para você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Estamos começando mais um TBC Debate em busca do argumento perfeito. O programa de hoje histórico, sem dúvida alguma, dois gigantes debatedores antagônicos para que você em casa tire as suas próprias conclusões. Hoje, por conta de um desafio feito na semana passada, a gente vai mostrar aqui a situação vulnerável de alguns brasileiros que passam fome, que enfrentam muita dificuldade. E a situação de brasileiros, na verdade de venezuelanos, que estão morando no Brasil e falam da dificuldade. Dificuldade de comunicação, dificuldade de alimentação. A gente tem um depoimento muito forte que na Venezuela a filha de um cidadão daquele país não tinha nem fralda. O que está acontecendo com a Venezuela? E aí, evidentemente, a gente fala de política. Luiz Inácio Lula da Silva acerta ao ter Maduro como um irmão político ou não? A situação é crítica por conta de um boicote de países como os Estados Unidos? Qual a sua opinião? O YouTube está bombando. Eu peço para que você compartilhe esse vídeo, dê o joinha, acione as notificações para que a nossa mensagem, o nosso jornalismo chegue ao maior número possível de pessoas. O nosso WhatsApp é 99311-5327. No YouTube, bombando da TV Brasil Central. Você também participa a partir de agora. E existe, sem dúvida alguma, uma dificuldade para alimentar os filhos na Venezuela. Veja um trecho do que você vai acompanhar no programa de hoje. E a gente sacrificava, por exemplo, nós comíamos menos para que elas pudessem comer. Aí a gente falou, não é ouro. E também a falta de condições para cuidar das crianças pequenas. Quando morava na Venezuela, não tinha fralda? Nunca usou fralda. É incrível. O baixo salário também é uma preocupação dos cidadãos do povo da Venezuela. Só que um salário mínimo no meu país até agora não compensa. Se você muda para reais, estou te falando de 25 reais no mês. 25 reais o salário mínimo na Venezuela. Comigo, dois gigantes debatedores que pensam completamente diferente, mas os dois têm muito argumento, muito conteúdo e muita profundidade. Com muita honra a gente apresenta Eleurivo, ele que é dirigente do PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Seja bem-vindo, Euler. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado. Eu agradeço o convite e também elogio aqui o Rafael Vasconcelos, que está democratizando aqui os debates aqui na Brasil Central. Cumprimento também o nosso vereador Oseias Varão, pelo nosso debatedor. E agradeço todos os nossos ouvintes. E continue. Toda quarta-feira estamos aqui. Com muita honra. Comigo, Oseias Varão, debatedor gigante, conservador da direita. Tudo bem, Oseias? Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Rafael, pela oportunidade, mais uma vez, de ocupar aqui essa bancada democrática. Obrigado ao Euler, pela disposição de debater comigo, aos nossos telespectadores e internautas pela audiência. É sempre um prazer muito grande estar aqui. Muito bem. Vai pegar fogo hoje, na sua opinião. Maduro faz um bom trabalho. É 30 segundos nesse início, Euler. Olha, eu não acompanho a situação da Venezuela igual acompanho do Brasil. Brasil. Eu elogie muito o governo da Venezuela pela coragem que eles tiveram de estatizar o petróleo venezuelano. Porque você sabe que a riqueza da Venezuela é o petróleo. A principal riqueza é o petróleo. E era uma principal fonte também de exploração. O povo da Venezuela sofre muito, igual o povo do Brasil. Então, são dois povos escravos de bancos americanos, principalmente norte-americanos. Eu elogio muito o governo venezuelano pela coragem que tiveram de estatizar o petróleo e fazer a Venezuela para os venezuelanos. Com todas as dificuldades que possa acontecer. Muito bem. Oséias Varão, 30 segundos. Oséias Maduro acerta, erra essa relação de Lula e Maduro. É correta? É acertada? Mas, na verdade, o sonho de consumo da esquerda brasileira, ou de boa parte dela, é que o Brasil, ou que se implemente no Brasil, as mesmas políticas que foram implementadas na Venezuela. E o resultado está aí, como sempre, uma tragédia humanitária. Milhares, talvez milhões de venezuelanos fugindo do país, da fome, da miséria, da tragédia. Quando o Elorivo diz que ele é a favor da estatização, o Elorivo, na minha visão, parte de um pressuposto equivocado. Que estatizar faz com que algo se torne do povo. E não é verdade. Muitas vezes o que acontece com a estatização é que a elite política do país, de poder do país, passa a ser proprietária daquele bem, dizendo que é do povo, mas, na verdade, eles administram conforme os seus interesses políticos e pessoais. E é isso que acontece, na maioria das vezes, em bancos estatizados, em empresas estatizadas. E com a empresa de petróleo da Venezuela não é diferente. Ok, daqui a pouco a gente volta nesse assunto, Venezuela, socialismo, capitalismo, qual regime é melhor. Enfim, eu acho que vai ser um grande debate, porque a gente tem dois pensadores aqui no TBC Debate. Mas antes, a gente vai falar na pergunta do dia sobre um assunto polêmico também. A votação do projeto de lei contrário ao casamento homoafetivo foi adiada na Câmara dos Deputados. O relatório considera que a união homoafetiva não deve ser equiparada ao casamento. Acompanhe. A Comissão de Previdência e Assistência Social Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados adiou nesta terça-feira a votação do relatório do projeto de lei que veta o casamento entre pessoas do mesmo gênero. É a segunda semana seguida em que a votação é adiada. Após a busca de um acordo pela oposição. Ontem, os deputados decidiram realizar uma audiência pública sobre o tema na próxima terça-feira e votar o relatório na quarta. O acordo prevê que dez parlamentares favoráveis e dez contrários ao projeto discutam sobre a pauta antes da votação. Na prática, se aprovado, o parecer escrito pelo deputado pastor Eurico, do PL de Pernambuco, considera que a união homoafetiva não deve ser equiparada ao casamento. Se for aprovado na comissão, o texto ainda vai precisar passar por outros dois colegiados da Câmara e, em seguida, ser analisado pelo Senado Federal. O texto estava parado há 16 anos na Câmara e agora gera nova disputa entre progressistas e conservadores que tentam barrar o casamento homoafetivo. Pode botar dois homens numa ilha, duas mulheres na próxima ilha, que você chegando lá vai encontrar a mesma coisa. Coloque-se um homem ou uma mulher numa ilha separada, que ao chegar vai encontrar a procriação, vai encontrar a família. Militantes da comunidade LGBTQIA+, repudiaram a votação na Câmara. Eu amo homem, amo mulher, tenho o direito de amar quem eu quiser. E a nossa pergunta do dia é a seguinte. PL contra casamento homoafetivo. Qual a sua opinião? Qual a opinião de vocês? Primeiro, eu vou dizer aqui que é um assunto muito delicado, muito espinhoso, e deixar a minha opinião aqui. Eu acho que não deveria ter briga entre héteros e homossexuais, hipótese alguma. A gente tem que respeitar o ser humano. Mas a discussão é a respeito da possibilidade de casamento de homoafetivos. Vou começar essa rodada com o Azeias Varão. Qual a sua posição, Azeias? Rafael, vamos lá. O debate acerca desse assunto, na minha visão, está muito ideologizado e até mesmo passional. Por parte da esquerda, hoje, inclusive, há uma tentativa de censurar a opinião dos conservadores acerca desse assunto, de ridicularizar e até de criminalizar. Então, se eu me manifesto, por exemplo, contra casamento homossexual, eu posso ser considerado homofóbico, eu posso ser considerado um criminoso e, portanto, eu não tenho, às vezes, liberdade para falar aquilo que penso acerca desse assunto. O que acontece, Rafael? Essa discussão parte da seguinte análise. O que é o casamento? Quem criou o casamento? Por que criou o casamento? Para que serve o casamento? Por que o Estado protege o casamento? Esse tipo de discussão não é feito. Então, nós temos que lembrar o seguinte. Casamento existe antes do Estado, existe antes do governo. É uma instituição que precede ao governo e ao Estado. Concorda comigo? Então, não foi o Estado que definiu o que é casamento. Não foi. O Estado, o casamento, ele é uma organização natural, que é referência da chamada família. Então, você tem um homem que se une com a mulher, gera seus filhos, ali você tem uma família e tem um casamento. O Estado, o que fez do futuro, quando o governo se estabeleceu, o Estado se estabeleceu, ele protegeu, ele entendeu que essa unidade familiar, ela era fundamental para a estabilidade da sociedade. Mas um casal hétero que não pode ter filho, você é isso. Pois é, Rafael. Não é uma família? Sim, Rafael. O que eu quero dizer é o seguinte. Olha, todo modelo, todo modelo ideal, ele comporta exceções. Você concorda comigo? Exceções no seguinte sentido. Quando você estabelece um padrão, isso quer dizer que todas as pessoas irão se enquadrar naquele padrão? Não. Agora, você tem que ter o padrão, você tem que ter o modelo ideal estabelecido. Então, existem situações mais diversas. Uma coisa que eu percebo, por exemplo, um termo que a gente usa, que na minha visão é equivocado. Casamento homoafetivo. Rafael, peraí. O que é um relacionamento homoafetivo? Nós estamos falando de afeto entre pessoas do mesmo sexo, não é isso? E o que distingue o relacionamento de uma pessoa homossexual? É o afeto? Não, afeto eu tenho por você, tenho por homens. Afeto é estabelecido entre pessoas do mesmo sexo naturalmente. A questão, deixando bem claro, não se trata de relacionamento homoafetivo. Se trata de relacionamento homossexual. É isso que distingue esse tipo de relacionamento. A gente fica querendo dourar a pílula. Homoafetivo. Como assim? Homoafetivo é o relacionamento que eu tenho com o Rafael. Ora, afeto entre pessoas do mesmo sexo. Agora, o que se trata é relacionamento homossexual. E nesse caso, eu como conservador que sou, entendo que casamento deve ser entre um homem e uma mulher. Agora, tem pessoas que defendem o contrário? Tem. Eu vou querer silenciar e calar essas pessoas e retirar a sua voz e o seu discurso? Não. Mas eu quero manter o meu direito de me manifestar contra, de trabalhar contra. Porque eu entendo, Rafael, que esse tipo de desestruturação do que significa o casamento... Ah, então eu vou te fazer uma pergunta sem entender o tanto que isso é grave. Se eu defender aqui agora o casamento entre uma mulher e cinco homens, você vai ser a favor ou contra? O Euler. É uma pergunta que eu deixo para o Euler, inclusive. Se eu defender um casamento entre três homens e duas mulheres, você vai ser a favor ou contra? Mas por que você é contra? Eu estou fazendo para o nosso telespectador, inclusive. Por que você é contra? É porque aí, o que eu estou querendo mostrar com esse argumento é o seguinte. Quando você começa a abrir brecha para esse tipo de interpretação diversa, aleatória, indiscriminada, acerca do que é o casamento, meu amigo, você não sabe onde é que isso vai dar. Existe um negócio agora chamado poliamor. Você já ouviu falar dessa expressão? É um novo nome que eles estão dando para a poligamia. Se você for observar, os grandes veículos de comunicação brasileiros estão fazendo apologia de um negócio que eles chamam de poliamor. Que eles não querem chamar de poligamia para manter o politicamente correto. Mas, ou seja, nós estamos retrocedendo a dois mil anos atrás, quando a sociedade era dominada por polígamos, veio a religião cristã, estabeleceu o relacionamento monogâmico e heterogâmico, e agora não querendo voltar a dois mil anos atrás. Ok. Eu, Lerivo, qual a sua opinião sobre esse projeto, sobre a questão do casamento homoafetivo? Olha, você vê que interessante. O Clodovil foi um deputado federal, que nós sabemos era um homossexual, e ele apresentou um projeto contra o casamento entre as pessoas do mesmo sexo. Ele morreu e esse projeto ficou guardado. Agora o pastor tirou esse projeto lá na gaveta e está tentando aprovar isso aí. Pelo seguinte, porque durante esse período, o Supremo Tribunal Federal, o Judiciário, aprovou o casamento de pessoas do mesmo sexo. E acontece que isso tem que transformar numa lei. E ao votar a lei, então o pastor está querendo proibir isso. É, sem dúvida, um grande retrocesso. A questão de afetividade, o casamento, o José até estava abordando aqui, nós sabemos que na história humana, na história humana, o casamento surgiu quando surgiu a propriedade privada dos meios de produção. Quando surgiu, acabou com a propriedade comum da terra. Na história, isso é histórico. E a família surgiu com o surgimento da propriedade privada. O Estado também surgiu com o surgimento da propriedade privada. Não havia Estado também, não. A família, a propriedade privada e o Estado surgiram juntos. A questão de casamento diz respeito aos bens da pessoa. Então, duas pessoas do mesmo sexo moram juntos durante muito tempo. Eles resolvem casar para que os bens que eles possuem sejam dos dois. legalmente. Se um morrer, vamos supor, tem um homossexual que tem uma família lá, tem uns irmãos, tem um pai, a mãe, etc. E ele tem um relacionamento com uma pessoa do mesmo sexo, seja um homem ou seja uma mulher. E aquele, vamos supor, que um parceiro daquele morreu. Então, mesmo que ele tenha convivido muito tempo, aquele bem não vem para eles. Então, o casamento, ele visa estabelecer o seguinte, você está vivendo com uma pessoa do mesmo sexo, você pode casar com ela e aí, nesse caso, os bens serão comuns. Esse é que é o problema principal. O restante que eu vejo, os debates, é uma atitude, assim, de desrespeito às pessoas, ao ser humano. É claro, aí o moço falou aí na televisão, se botar dois homens numa ilha, depois de muitos anos, estão lá os dois homens na ilha. Claro. Para a reprodução, é um homem ou uma mulher, é um macho ou uma fêmea. É da natureza. Para a reprodução, no caso, quando duas pessoas do mesmo sexo se unem, não unem para reproduzir. Unem porque gostam, já está decepcionado com uma série de coisas, quer aquilo, a vontade dela tem que ser respeitada em todos os sentidos. Pode, inclusive, casar, se quiser casar, tem que casar. Está aprovado hoje no Brasil o casamento. Já é uma coisa consumada entre pessoas do mesmo sexo. Vai voltar atrás? Então, acho que esse projeto aí, ele não vai passar. Não vai ser aprovado. Com certeza não vai ser aprovado. Na minha visão, há dois equívocos fundamentais na sua fala. O primeiro, de que o casamento é uma questão prioritariamente do ponto de vista material, que visa resguardar os bens das pessoas. E eu acredito que, inclusive, você não casou por isso. Quando você casou, você não casou para resguardar os bens seus e da sua esposa. Não foi esse o propósito do casamento. Acredito eu, como não foi o meu, acredito como não foi o do Rafael. Não é essa questão que está colocada aí. O casamento é algo muito mais profundo, muito mais amplo, que envolve o relacionamento entre duas pessoas. E aí tem um detalhe também, do ponto de vista legal, você disse o seguinte, as pessoas querem casar para resguardar o seu patrimônio ou deixar um para o outro. Não é preciso casamento para fazer isso, mas segundo a atual conjuntura brasileira, uma pessoa que é amasiada, uma pessoa que não tem qualquer registro do relacionamento, mas isso de fato acontece, a pessoa continua tendo direito, mesmo não sendo casado. Ou seja, essa história de desejar o casamento não tem nada a ver com o patrimônio. O patrimônio na atual conjuntura brasileira já está resguardado, mesmo não sendo casado, tendo uma situação de fato existente. É isso que funciona hoje no Brasil. Ok, vamos lá então, vamos avançar um minutinho para a gente fechar esse assunto. Pois é. Até para a gente valorizar o tema que é capa do YouTube, o tema principal do debate hoje, mas você complementa, Eudar, para a gente fechar o assunto. Não, o que eu estou levantando é que o casamento, a pessoa, você vê hoje, as pessoas, o casamento do Brasil mudou. Atualmente na periferia, por exemplo, eu conheço no movimento de luta da moradia, é impressionante aquela senhora ter um filho com um homem, depois ter um filho com outro homem, com outro homem, não casou com nenhum. E ela quer casar. No fundo, ela está querendo uma garantia material. Embora a sociedade hoje está protegendo essa pessoa para que os bens também sejam divididos. Mas a ferramenta jurídica que garante isso é o casamento, que vai no cartório e casou. Ali, quando casa, coloca no papel, na documentação, então está registrado. O outro é uma polêmica. Você está convivendo, é um problema, tem que arrumar testemunha, vai lá, é difícil. Agora mesmo, nós entregamos apartamento para as famílias, esse problema surgiu. Surgiu isso aí. Pessoas que estão convivendo muitos anos um com o outro são consideradas separadas. Inclusive, relativo a bens. Relativo a bens. Então, o casamento, ele visa, na verdade, Zé, é a instituição que garante o bem para os dois. Você sabia que você casou três vezes com a mesma mulher? Exato. Aí, eu falei assim, o casamento mesmo. Claro, o casamento, o meu casamento, por exemplo, talvez o seu, quando a gente fala do casamento, uma pessoa que a gente quer muito bem com ela, a gente casa. Mas o casamento mesmo, esse do cartório que você oficializa lá, é para dividir bens. Eu casei com o Isaura, vocês sabem, três vezes. Com a mesma companheira, com a mesma Isaura, eu casei três vezes. Isso que é um homem apaixonado, hein? Pois então, eu tive a oportunidade e achei que era Isaura ainda. Muito bem. Depois você conta essa história em detalhes aqui. Vamos fazer o seguinte, na quarta-feira passada, como sempre, o Euler, polêmico, o Ozeias polêmico também, o assunto, Venezuela veio à tona e o Euler teve uma coragem incrível e elogiou Nicolas Maduro, não foi isso? Claro, não precisa ter coragem pelo Jean Maduro, não. O mundo todo veio ao trabalho do Maduro. Quem é contra o Maduro, faz uma campanha feroz contra o Maduro, é o governo norte-americano, que explorou a Venezuela e quer explorar a Venezuela, que nem ataca Cuba. Você vê, Cuba está vivendo mais de quase 70 anos de um cerco, uma ilha que o americano cercou lá. Quem vota, o mundo tem aí 150 países mais ou menos, eu não sei o número exato, quem vota a favor do americano manter a... É só ele, Israel, e no governo passado, o Brasil, que era o Bolsonaro. o Bolsonaro só... O Euler, só um minutinho, porque aí nesse debate, você falou assim, tudo bem, pode falar da Venezuela, da situação difícil, da fome, etc, etc, mas temos que falar do Brasil também, porque no Brasil tem fome. Então, o que nós fizemos jornalisticamente para dar justiça ao debate? Nós estamos em Goiânia, embora a gente tenha uma audiência, graças a Deus, é nacional, até internacional, muitas pessoas do mundo inteiro acompanhando. Primeiro, a gente vai exibir uma reportagem sobre pessoas que passam dificuldade no nosso país. Depois, uma matéria especial sobre a vida de brasileiros, de venezuelanos no Brasil, e como é o país, como é o regime de Nicolás Maduro. Primeiramente, a gente acompanha brasileiros que passam dificuldade. O semblante cansado reflete uma luta de 19 anos. Mãe de três filhos, Andréia Natural do Estado do Tocantins e tem 37 anos. Ela veio para Goiás em busca de trabalho. Hoje é diarista, mas nem sempre o salário é suficiente para alimentar a família. Tem vezes que a gente não tem um arroz, um óleo, não tem uma alimentação adequada para dar para os meninos e a gente fica meio assim, com vontade de chorar, de sumir. Tem vezes que a gente passa por dificuldade para alimentar meus filhos, entendeu? Tem vezes que o emprego é até escasso. Tem vezes que tem, tem vezes que não tem. Sem condições de alugar ou comprar uma casa, Andréia se abriga com a família em um assentamento em Goiânia. Aos poucos, com a ajuda de doações, o que era somente um lote vazio, se tornou o lar da família Silva. Graças a Deus, tem vezes que a gente aparece com a cesta básica, que o povo doa, entendeu? Tem vezes que o povo doa um óleo, doa uma cesta e a gente vai seguindo. Dados da Organização das Nações Unidas divulgados neste ano mostram que o Brasil tem mais de 21 milhões de pessoas que não têm o que comer todos os dias. Cerca de 70 milhões sofrem de insegurança alimentar e outras 10 milhões estão desnutridas. Mesmo com o índice elevado de fome no Brasil, alguns estados vão na contramão do problema. Aqui em Goiás, por exemplo, são realizadas várias ações sociais desenvolvidas pelo governo do estado. Entre elas, a doação de cestas básicas. Até o momento, foram entregues mais de um milhão de cestas básicas a famílias carentes de todos os 246 municípios goianos. O governo teve a sensibilidade de identificar que a necessidade para aquela população mais vulnerável era muito rápida. Então, por isso, a gente optou por buscar uma estratégia, por exemplo, de fazer aquisição de cestas básicas e ofertar isso para as prefeituras para que elas pudessem socorrer de forma imediata essa população mais vulnerável. A Andréia é beneficiária do Bolsa Família, mas a quantia não supre todas as necessidades da casa. Ela conta, então, com a cesta básica doada pelo governo do estado de Goiás para complementar a alimentação. Eu acho bom porque a gente pega da UVG a cada dois meses, praticamente a cada dois meses. mas aí traz uma cesta muito boa que ajuda muito. Entre abril e junho deste ano, o governo de Goiás já entregou 4.269 benefícios. Desses, 3.663 são do Cartões Mães de Goiás e 606 do programa Dignidade para Idosos. A ajuda foi destinada a 57 municípios goianos. Há muito tempo a gente sempre trata essa questão da superação da pobreza, mas a gente reconhece que existem famílias que precisam, às vezes, daquele mínimo ali necessário, uma cesta básica, um programa de transferência de renda. Então, o governo tem muita sensibilidade nisso e prioriza essa população no seu próprio orçamento. Muito bem, essa é a primeira parte de reportagens especiais sobre pessoas que passam dificuldade no Brasil e agora, daqui a pouquinho, na verdade, a gente vai exibir a situação de venezuelanos que moram aqui no Brasil e passam dificuldade e falam por que vieram para o nosso país, por conta de dificuldades que enfrentavam na Venezuela o país natal, o país deles. Vamos fazer o seguinte? Nós estamos aqui também recebendo com muita alegria a repórter Andressa Calassi, repórter excepcional que trabalhou muito para fazer essas matérias e ela vai contar um pouquinho para a gente. Inclusive, ela conseguiu contato com uma jornalista venezuelana que é a Aures Sucre que vai falar também um pouco sobre a vida na Venezuela. Como foram esses momentos? Quais os detalhes você traz para a gente? Andressa, seja bem-vinda. Olha, vou começando pela matéria que acabou de ser veiculada sobre a fome no Brasil. Às vezes, a gente dentro de casa não enxergamos a realidade que está lá fora e tanto para mim e para a minha equipe cinegrafista Cleomar Fernandes que estava ali com a gente a gente presenciou realmente como que a vida dessas pessoas no caso da Andréia que vivem ali nessa dificuldade financeira dificuldade até de alimento e chega assim a gente assustar conversando e eu perguntei para ela falei assim como que é no seu dia a dia quantos filhos você tem? Ela falou tenho três e às vezes não tem comida aí eu olhei para ela e falei mas e aí o que vocês fazem? Olha, a gente sai pedindo ajuda e ela até falou que ainda bem que tem a ajuda da OVG por meio do governo do estado de Goiás a cada dois meses é entrega para essas famílias uma cesta como ela mesma falou uma cesta grande e ali onde a gente foi se você quiser lá visitar também para ver essa realidade foi o assentamento que fica na região Santa Rita em Goiânia ali próximo ao posto Tabocão então se você quiser lá visitar moram ali mais de 40 famílias agora em relação a outra matéria que daqui a pouquinho você vai assistir me impactou bastante porque a gente vê falar muito da situação da vida dos venezuelanos pela TV eu já tinha visto outras reportagens sobre isso mas nunca tive a oportunidade de conversar com um venezuelano e saber por que que você veio você e a sua família o que que aconteceu lá como que está sendo a sua vida aqui e assim Rafael como você perguntou a principal parte que me deixou emocionada foi a família da Frangelis dela morte do Ransub que vocês vão conhecer daqui a pouco quando eles falaram que nem fralda tinha para a filha mais velha que a Angelita e nesse caminho todo de reportagem a gente conheceu a jornalista Auris não sei se eu vou falar o nome correto Auris Sucre ela que é da Venezuela e ela trouxe para a gente essa oportunidade de aproximar desse povo e conhecer a história deles bom dia Auris seja bem vindo a TV Brasil Central e bem vindo ao Brasil Oi Andressa obrigada obrigada a todos pelo convite e realmente é isso aí a Venezuela faz muitos anos já está passando por uma dificuldade bem grande por causa do governo a economia na Venezuela ficou bem difícil e bom faz sete anos já quase que eu estou aqui no Brasil saí também por causa da dificuldade de lá saí grávida eu já estava com seis meses de gravidez e de fato não conseguia nem fralda para guardar para o meu filho então assim você tinha o dinheiro não tinha os recursos não tinha comida não tinha nada lá na época que eu saí daí eu decidi sair do país cheguei em Manaus seis anos quase sete anos atrás daí eu comecei a trabalhar do que tinha para fazer eu comecei a vender salgado na rua doces essas coisas para sobreviver eu estava grávida então assim difícil eu achei emprego mas hoje em dia graças a Deus as coisas já mudaram graças ao Brasil eu estou bem melhor meus filhos estão bem e bom é isso até agora obrigada Aures pelo seu depoimento eu acredito que você de casa assim como a gente aqui que teve essa oportunidade de conhecer essas histórias vai ficar bastante impactado com essa realidade Rafael sem dúvida e eu já convidei a Aures para participar de um debate aqui sobre a Venezuela certamente ela tem muito a dizer a respeito do país ela fez elogios também dizendo que a Venezuela é linda e tem os seus pontos positivos evidentemente mas vamos lá vamos acompanhar então a vida de venezuelanos que migraram para o Brasil veja e a gente sacrificava por exemplo nós comíamos menos para que elas pudessem comer aí a gente falou não é hora morava na Venezuela não tinha fralda nunca usou fralda é incrível só que o salário mínimo no meu país até agora não compensa se você muda para reais estou te falando de 25 reais motivados por um cenário de crise quase um milhão de venezuelanos entraram no Brasil entre janeiro de 2017 e junho de 2023 o casal Frangelis dela morte Ransub Bencocheia está no Brasil há quatro anos a atitude de vir para o país foi impulsionada pela fome quando sua filha quer uma leite ou quer uma manzaga quer uma fruta da geladeira você não tem nenhum salário nem nada para comer você ainda uma semana inteira não dá para comer e aí a gente complica fica no coração o dor das filhas a fome que elas não dormam não deitem na cama sem comer alguma coisa e a gente sacrificar por exemplo nós comíamos menos para que elas pudessem comer aí a gente falou não é hora naquela época para mim era muito difícil porque minha filha Angelina era pequena tinha um ano e meio e a outra estava na barriga da mãe e aí eu tinha que suplir as consultas do embaraço dela a Angelina não usou fralda infantil nunca ela usou fralda foi aquela menina foi que usou aqui a sua mais velha enquanto morava na Venezuela não tinha fralda nunca usou fralda é incrível Hansud trabalhava na Venezuela como motorista de carteira assinada ele conta que com o salário que passou a receber durante a gestão do atual governo não foi mais suficiente para manter a família o acolhimento de venezuelanos faz parte dos programas sociais do governo do estado os refugiados recebem apoio por exemplo da OVG que distribui refeições para quem precisa e também por parte da Secretaria de Desenvolvimento Social o governo de Goiás acolhe cuida acompanha encaminha os venezuelanos que procuram Goiás como moradia e para isso nós temos um programa chamado Goiás Social que é um programa coordenado pela nossa primeira dama dona Gracinha Caiado através do gabinete de políticas sociais do nosso estado e esse programa é um programa que une várias secretarias e órgãos para atender aquela população que é mais vulnerável De acordo com dados do governo de Goiás 4.714 venezuelanos estão cadastrados no Cade Único 261 mulheres recebem o Mães de Goiás os demais participam dos programas Dignidade e Aprendiz do Futuro Sempre que o venezuelano chega aqui no nosso estado nós em parceria com a Polícia Federal procuramos regularizar a documentação de todos eles além disso oferecemos cursos de português em parceria com a Secretaria da Educação e também a Universidade Federal de Goiás Prangelis e Ransud relatam que desde a chegada ao Brasil contam com os serviços de saúde e educação do estado para eles o trabalho cotidiano em solo brasileiro é compensativo em Goiás a nível de estudo muito bem minhas filhas estudam elas tem uma limitação certa tem educação tem saúde a gente se precisa ir no UPA no hospital pagar uma consulta a gente tem condições para pagar minha filha maior passou por uma cirurgia e ela conseguiu fazer de graça graças a Deus a gente conseguiu tudo de graça no hospital no UPA e ela passou por sua cirurgia graças a Deus apesar de hoje poder sorrir em família o casal se preocupa com a aproximação de Lula e Maduro uma aliança que para os venezuelanos pode trazer futuras perdas para o Brasil socialismo em Venezuela acabou com o país todo aí eu tenho comunicação com minha mãe minha mãe para me comunicar e eu mando mensagem hoje quatro dias depois chega lá e ela me responde quatro dias depois porque não tem energia não tem internet não tem água não tem estamos falando de uma capital e por exemplo o presidente da Venezuela ofereceu muitas coisas em uma parte que eu escutei ele ofereceu eletricidade e energia para o estado de Roraima que é a fronteira com Venezuela e a gente pensou assim como você vai oferecer um serviço para outro país se não tem no seu país na Venezuela passa três dias sem energia uma semana sem energia sem água como você vai oferecer esse serviço para outro país se no seu país não tem é difícil é muito difícil de acreditar voltar para o país de origem não está nos planos da família por aqui todos já tem projetos futuros a filha mais velha do casal Angelita já tem até convicção o que quer ser quando crescer minha filha queria ser polícia nunca vi em nenhum lugar fora do Brasil como os policiais daqui prestam serviço quando a gente entrou aqui no Brasil estava no governo do Ronaldo que ainda está e ele falou com uma voz forte quem faz o trem errado ou você muda de profissão ou sai do estado e é polícia direta e eu fico admirado sabe ela quer ser polícia a gente vai ajudar ela nesse processo além da família Bencochei a nossa equipe de reportagem conversou com mais um venezuelano o Carlos de 32 anos ele está aqui em Goiânia aproximadamente há um ano e oito meses e veja agora o que mudou na vida dele na Venezuela eu consegui viver a vida típica estudar fazer a faculdade e tentar pegar um bom trabalho só que o salário mínimo no meu país até agora não compensa se você muda para reais estou te falando de 25 reais no mês qual foi o momento que você parou e falou sim não dá mais estou indo embora foi quando eu consegui quando minha esposa ficou grávida né porque aí já a gente começa a pensar é pelo filho e não por você mesmo né é como aquele eu quero que minha filha consiga uma boa educação uma boa faculdade como eu consegui naqueles tempos na Venezuela falar da Venezuela Carlos não tem como não citar o atual governo de Maduro como que você avalia o que o Maduro está fazendo no governo dele na Venezuela só que aquele governo tem muita corrupção né muita corrupção demais é tipo assim é um país com muito petróleo mas você não acha gasolina no posto de combustível né você tem que aguardar pelo número seu número de placa então por que eu trabalhei lá eu consegui fazer minha profissão eu acho que foi quatro anos né e era muito difícil você pega uma peça voa por que porque as empresas não tem aqueles recursos monetários de divisa não tem muitas coisas e infelizmente o governo começou a tirar coisas dos donos das empresas donos de empresas privadas foram embora do país né e como eu falo a educação muito fraca toda a saúde é horrível demais Carlos pensa em algum dia voltar para a Venezuela um desejo segundo ele que só será realizado com a troca de governo no país com certeza eu penso em voltar eu amo meu país eu quero voltar no meu país só que a realidade de agora é como assim aquele amigo que você sente saudade dele ele já não está porque ele foi embora aquela praça onde você gostava de sentar já não pode porque não tem energia elétrica desse jeito né e a gente sacrificava por exemplo nós comíamos menos para que ela pudesse comer aí a gente falou não eu morava na Venezuela não tinha fralda nunca ouçou fralda é incrível vamos lá então tela dividida vamos fazer o bom debate aqui como sempre Ozeias Varão qual o seu sentimento ao acompanhar essa reportagem parabéns para a equipe parabéns para o Vinícius que editou para o Fernando Couto também para a Andressa que fez essa reportagem de muitas horas de muito esforço e a nossa equipe entrou tentou entrar em contato com a embaixada da Venezuela aqui no Brasil com o governo da Venezuela mas foi impossível foi impossível eles não responderam os nossos e-mails os nossos contatos Ozeias Varão Rafael a gente fica com o coração assim apertado ouvindo esses relatos e eu estava me lembrando aqui Rafael que o Hugo Chaves foi eleito o povo votou nele o Nicolas Maduro foi eleito o povo votou nele eu me lembrei também que até Hitler foi eleito o povo alemão votou em Hitler e por que o povo faz isso na minha visão por que o povo entrega a sua liberdade entrega a sua vida na mão de tiranos é porque eles manipulam as pessoas eu me lembro nunca vou esquecer de uma cena em que o jornal estava noticiando a vitória do Hugo Chaves e ouvindo milhares de trabalhadores venezuelanos comemorando nas ruas a vitória do Hugo Chaves mal sabiam eles o que lhes aguardava mal sabiam eles que aquelas promessas feitas na televisão aquele homem que se dizia defensor da democracia eu nunca vou esquecer também de uma entrevista do Hugo Chaves dizendo antes da eleição estão dizendo que você tem postura autoritária de maneira nenhuma eu sou um democrata e tal assim como eu me lembro de uma entrevista também do ditador cubano quando ele assumiu o poder lá se não me engano na década de 60 ainda uma entrevista dele não você vai implantar uma ditadura de maneira nenhuma nós vamos continuar democratas mentira eles mentem eles manipulam e é triste ver que tantas pessoas caem na lábia desse tipo de líder político autoritário ditatorial Rafael eu estava vendo uma reportagem aqui agora só para você ter uma ideia você sabe qual era o país com os melhores indicadores econômicos da América Latina na década de 70 a Venezuela a Venezuela tinha os melhores indicadores econômicos da América Latina estava em primeiro lugar os melhores indicadores sociais em primeiro lugar e aí está a consequência trágica da implantação desse tipo de regime amigos do PT e do Lula no Brasil quem não se lembra do Lula pedindo voto para o Hugo Chaves pedindo voto para o Nicolas Maduro na televisão dizendo que eles iam implantar uma sociedade mais justa mais igualitária é mentira eles estão mentindo eles estão manipulando você não é isso que eles entregam todas as medidas que se aplicaram na Venezuela eles tentam agora implementar no Brasil inclusive a censura o autoritarismo a repressão das pessoas quem não se lembra daquele tanque passando em cima de manifestantes na praça da Venezuela e ainda tem gente tem brasileiros que olham para isso e defendem eu não acho correto você dizer que não acompanha a situação do que está acontecendo na Venezuela que você não tem como opinar acerca daquilo que está acontecendo na Venezuela com segurança gente se você vai na Colômbia são milhões de pessoas fugindo se você vai em Roraima são milhões de pessoas fugindo quando você ouve esse depoimento de venezuelanos relatando o que acontece você não acredita nisso você acha que essas pessoas estão mentindo deixa eu passar a bola para o Euler então pois não Euler qual o sentimento ao acompanhar essa matéria só um esclarecimento ao Zé eu acompanho a questão da Venezuela não acompanho a ponto de se conhecer o mapa não sou um venezuelano nem do governo da Venezuela mas eu acompanho a Venezuela é um país que teve um desenvolvimento eu diria assim trágico porque é um desenvolvimento controlado pelo governo norte-americano você viu aí o venezuelano falando que lá não tem gasolina e lá tem muito petróleo durante décadas e décadas e é coisa secular a Venezuela é uma grande produtora de petróleo mas os Estados Unidos não aceitavam e o governo venezuelano que era pro americano construir refinarias dentro da Venezuela o petróleo venezuelano que é a base da Venezuela é refinado nos Estados Unidos então a escravidão além do petróleo estava em mãos dos norte-americanos eles levavam para a Venezuela e era refinado na Venezuela além disso o parque industrial da Venezuela é muito pobre você vê lá não tem redes a produção de energia elétrica da Venezuela é muito pobre muito pequena e foram décadas vamos dizer séculos de domínio norte-americano sobre a Venezuela o mesmo governo americano que domina a Venezuela domina o Brasil aqui eu já sempre digo aqui no Brasil 46% da riqueza do Brasil vai para os bancos norte-americanos também na Venezuela era assim e o Hugo Chávez falou chega vamos começar a estatizar o petróleo agora já estão em contato com a China para botar indústrias de refinaria infelizmente a eleição do Maduro do Chávez do Maduro elegeu o Maduro não brota usinas de refinaria do petróleo na Venezuela não faz brotar elegeu ele agora o que ele fez foi atrás das medidas o que o governo americano fez boicotou a Venezuela não tem nem fralda na Venezuela o boicote norte-americano na Venezuela é muito grande é um domínio os Estados Unidos acham que pode dominar o mundo inteiro se ele não toma conta ele mata ele põe põe guerra ele escraviza você você vê Cuba Cuba tem mais de 60 anos é uma ilha que o americano cercou a ilha você vai em Cuba você não encontra caneta também lá não caneta Bic eu fui em Cuba então eu levei conversava com o pessoal falta todas as coisas básicas em Cuba que tem que exportar que é Cuba num país da mãe do Brasil então você vê Venezuela não tem a produção de energia é muito pequena não tem refinarias de petróleo e agora o governo é independente está levantando a cabeça ele está sendo vítima do governo americano e eu saúdo muito o governo da Venezuela e eu queria também aqui elogiar o povo do Brasil a atitude que tem para com os venezuelanos e outros estrangeiros que vêm no Brasil abre os braços ajuda olha aí o pessoal da Venezuela agradecido muito diferente dos Estados Unidos você vê todo dia os Estados Unidos botando cerca botando muro matando pessoas dias atrás foi publicado dentro do governo americano dentro do estado americano um caminhão com mais de 50 mortos pessoas que morreram dentro do caminhão eram imigrantes os Estados Unidos não aceitam imigrante eles combatem os imigrantes é uma política do mundo inteiro de combater imigrante o Brasil já apoia agora nem todo mundo tem às vezes a sorte de ter uma ajuda dessa tem mais ou menos uma semana vocês viram na televisão nos jornais na internet uma família de bolivianos viu o companheiro Rafael bolivianos uma mulher boliviana com dois filhos ou três filhos passando fome no estado de São Paulo foi pra lá e não conseguiu sobreviver em São Paulo ela deu chumbinho pros meninos botou iogurte botou chumbinho matou os filhos e ela também tomou pra suicidar não morreu não sei se todos os filhos morreram parece que todos morreram eram crianças ela deu primeiro pras crianças então ela avisou a polícia que tava morrendo não tinha comida e olha só o Brasil é a Venezuela que tá passando dificuldade eu diria que o Brasil passa mais mais do que a Venezuela olha aqui a reportagem que vocês fizeram que eu parabenizo 21 milhões de brasileiros não tem o que comer brasileiros não tem o que comer essa é uma situação muito grave tem 10 milhões de brasileiros que tem pouca pouca comida por isso que o Lula tem procurado melhorar o salário mínimo tá incentivando a pequena e média produção pra poder abrir emprego pra ajudar o povo a ter comida e também instituindo a cesta básica eu elogio que o governo caiado ia ajudar com cesta básica é isso mesmo inclusive o Rafael e José eu sou do movimento de luta da casa própria nós acabamos de lançar uma nova associação aqui em Goiânia que chama Irmandade Solidária para estimular as famílias a ter solidariedade com o outro que já existe isso que não é só o governo que faz uma família faz um comerciante compra uma cesta básica e dá pra uma pessoa que ele conhece essa atitude de solidariedade humana nós devemos ter devemos elogiar eu aqui saúdo o povo da Venezuela saúdo o povo da Bolívia saúdo o povo brasileiro e eu diria todos nós temos um inimigo comum a exploração norte-americana que tem que chegar a um final é sobre isso Euler se existe se supostamente existe esse boicote por parte dos Estados Unidos e a culpa é dos Estados Unidos a consequência é que o povo da Venezuela está sofrendo muito veja bem a gente viu na reportagem uma senhora que disse na Venezuela meu filho não tinha nem fralda não tinha comida não tem energia não tem rigorosamente nada que a gente sabe que tem no Brasil uma proporção maior isso é indiscutível por que que não acaba então com essa briga se for pelo amor das pessoas não seria melhor conversar com os Estados Unidos procurar uma coalizão então com os Estados Unidos para que o povo não sofra para que as pessoas não passem fome não chegou a hora tem uma frase muito interessante que diz o seguinte olha é melhor ser feliz do que ter razão certo vamos supor que a Venezuela possa ter razão Rafael Cuba pode ter razão mas não seria melhor ser feliz deixar o povo feliz né conversar com os Estados Unidos ou não complementando a sua pergunta esse hábito da esquerda de jogar a culpa dos seus problemas e das suas tragédias das suas más administrações nos Estados Unidos é histórico e eu estava me lembrando aqui que depois da segunda guerra mundial a Alemanha foi massacrada foi destruída e sabe a partir de qual liderança a Alemanha foi reconstruída da liderança dos Estados Unidos os Estados Unidos implementou um chamado plano Marshall e investiu dinheiro na Alemanha e a Alemanha hoje é um dos países mais prósperos do mundo então é culpa então eu poderia dizer que o fato da Alemanha ser um dos países mais prósperos do mundo é culpa dos Estados Unidos também sabe o que eu percebo a culpa não é dos Estados Unidos a China tem pontos positivos indiscutivelmente então a questão é a administração local isso é mais ou menos assim um ladrão invade a sua casa porque você deixou a porta aberta a culpa é de quem é do ladrão não é sua ah mas os Estados Unidos é o maior império do mundo e ele só negocia com quem faz determinados acordos com ele eu não vou fazer então vou deixar o meu povo passando fome isso não está certo sabe eu tenho que trabalhar trabalhar com a realidade gostando você ou não os Estados Unidos é uma potência mundial ela compra produtos ela compra petróleo e depende do petróleo desses países e eu preciso para garantir a estabilidade alimentar do meu povo eu preciso estar disposto gostando ou não a vender petróleo para os Estados Unidos a negociar com os Estados Unidos a entender que o fato dos Estados Unidos comprar produtos de mim gostando eu ou não garante o desenvolvimento do meu povo a sobrevivência do meu povo agora o que está acontecendo nesse caso por birra ideológica eles estão matando o seu próprio povo de inanição de fome por birra com os Estados Unidos por exemplo sabe para manter uma postura de que tem que enfiar água ela abaixo um regime de funcionamento do país que só traz tragédia por onde passa então eu acho você acha que a ideologia tem que ficar em segundo plano é óbvio que eu tenho que colocar é óbvio que eu tenho que colocar o meu povo em primeiro lugar ou os ideais socialistas são mais importantes do que o povo olha eu esperei o Ozeias falar com toda a liberdade dele Ozeias é uma coisa que você tem que ler tem que estudar meu amigo aí todo respeito a você é histórico a exploração do Brasil pelo norte-americano é violentíssima você pega os jornais de hoje de ontem pega os debates hoje Ozeias 46% do que o Brasil produz vai para banco norte-americano na Venezuela ele explorava essa pobreza venezuelana é histórica não nasceu hoje não a pobreza da Venezuela como no Brasil também não isso é histórico e na Venezuela é pior porque lá o petróleo venezuelano era explorado pelo governo americano e que nunca abriu uma empresa de refino de petróleo dentro da Venezuela ou se abriu alguma coisa pequena não sei o tamanho que eu falo detalhe não sei lá a Venezuela não refina o seu petróleo ela vende o petróleo para os Estados Unidos viu Ozeias quem mais está comprando petróleo da Venezuela hoje é os Estados Unidos porque ele precisa do petróleo o Biden depois de impedir resolveu comprar mas a Venezuela falou nós somos não somos cabo de chicote do governo americano aqui na Venezuela tem que ter refinaria de petróleo a Venezuela tem que ter indústria de produção de energia tem que ter usinas de energia elétrica aqui tem que ter um parque industrial nosso nós não pagaremos banco o juro para o banco que o governo americano quer ele disse isso de forma altiva mas isso não serve foi isso que tiraram é claro o plano Marshall que você fala que cresceu a Alemanha Alemanha hoje um cabo de chicote do governo americano na Europa Alemanha é cheia de bases militares norte-americanas que controla o governo alemão o governo alemão é um governo capacho do governo norte-americano está lá agora na OTAN então isso é uma verdade dentro do governo alemão do estado alemão está assim de base norte-americana militares então um país desse não dá tem aqui uma história interessante disse que havia um cachorro gordo muito gordo lá no quintal comia muito bem e um cachorro mais magrinho que lutava para poder comer ia daqui daqui lá um dia esse cachorro gordo pulou o cachorro magro pulou o quintal viu um cachorro gordo muito falou gente você tem muita comida aqui falou tenho nossa eu quero essa comida falou de repente o cachorro gordo movimentou e o cachorro magro notou que o cachorro gordo tinha uma coleira amarrada lá no no esteio da casa ele falou você é amarrado? ele falou sim claro mas eu tenho de tudo mas eu sou amarrado ele falou eu prefiro ser um cachorro mais magro e livre o Brasil tem que ser livre todas as pessoas tem que ser livre não pode ser um escravo gordo eu prefiro uma pessoa um trabalhador mais magro mais livre que luta por ele a Venezuela é livre ou o povo está escravizado? o povo da Venezuela hoje está tentando ficar livre porque politicamente o governo ficou livre mas economicamente mas antes disso o povo não está morrendo de fome antes de ser livre mas aqui no Brasil o povo está morrendo de fome 21 milhões vale a pena lutar olha só mas olha aqui é claro se o governo venezuelano não tivesse tomado a medida de romper com o governo americano e agora permitir rompeu não melhorou muito com certeza sabe o que está pior lá é o governo americano que está boicotando proibindo mas hoje a Venezuela o petróleo é dela ela vai daqui uns tempos vai fazer a refinaria as dificuldades vai botar a parque industrial a Venezuela abriu um caminho novo pra ela como que fez na China? eu vou ouvir o Oséias daqui a pouco eu quero ouvir novamente a Aure Sucre afinal de contas ela vive a realidade lá diferente de nós daqui a pouco ela vai falar também daqui a pouco ela vai falar pode ficar com o microfone aí o João vai preparando aí Oséias rapidamente pra eu ouvir a venezuelana que me falou inclusive coisas boas da Venezuela viu a respeito das belezas do país o país é muito bonito Rafael eu quero destacar aqui o tom da voz do Euler Ivo da fala dele e observar um detalhe o discurso é muito bonito mas na prática não se aplica olha só se o Euler Ivo ver os filhos dele morrendo de fome os netos dele morrendo de fome eu pergunto o Euler Ivo você se pudesse fazer um acordo com os Estados Unidos pra salvar os seus filhos e os seus netos da fome você faria ou você deixaria eles morrer porque falar dos filhos dos outros falar dos filhos dos venezuelanos é fácil né os filhos dos venezuelanos estão lá morrendo de fome amíngua por uma decisão dos seus líderes agora se você for tomar essa mesma decisão em relação aos seus filhos e aos seus netos eu não tenho dúvida que qualquer um de nós faríamos composição com os Estados Unidos pra salvar os nossos filhos da fome e da miséria e da morte mas como são filhos dos outros deixa morrer a míngua pra eu manter a minha posição política e ideológica o problema principal do Oséas o problema principal do Oséas que ele acha que os Estados Unidos é esse país bom é ele que explora ele que explora ele que que tá roubando o nosso país vou dizer então pra você Oséas eu era jovem aqui em Goiânia eu era professor de matemática eu tinha uma escola 21 de abril ali no setor dos funcionários eu era bancário e eu deixei a minha família pra ir trabalhar a favor do povo pra você ter uma ideia depois disso eu fui morar por exemplo na Bahia eu fui furar cisterna fazer adobão de barro cru pra ajudar o povo da Bahia a levantar a cabeça a compreender e lutar ok entendeu então assim eu diria a minha vida é uma vida que prova que se você tiver ideal de melhorar a situação do povo você sacrifica a sua pessoa pra fazer isso eu faria isso em vez de pegar meus filhos eu chamaria meus filhos como minhas filhas estão lá todas elas vamos juntos unir pra lutar pelo Brasil lutar pelo trabalhador ok ok vamos lá então conversar com a jornalista venezuelana Aures Sucre Aures um resumo a respeito desse debate a respeito da Venezuela você concorda com quem? concorda com Euler concorda com Oséas qual o resumo que você faz desse finalzinho? então é assim resumo total socialismo não serve não serve eu já vivi em carne própria foi assim como jornalista eu já fui censurada dentro do meu trabalho por não poder expressar o que eu precisava mostrar pra o público em geral né a verdade do país por quê? porque afetava o governo certo? então assim um debate desse na Venezuela aconteceria? não 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 assim inclusive falando disso sobe nesses dias que em um canal de lá da Venezuela foi despedido um apresentador por falar em contra do governo foi e assim na cara dura mesmo foi assim tchau porque você não não cumpriu com as regras né então assim vou te contar uma história aqui que eu vi nesses dias de uma escola lá na Venezuela os professores geralmente faz anos atrás já faz um tempo que eles iam pra escola com comida deles pra compartilhar com os alunos deles né porque obviamente nas escolas públicas lá as crianças muitas vezes não tem o que comer né e mesmo assim também as escolas deveriam oferecer mas também não tinha então assim os professores também davam parte da comida deles pra as crianças só que hoje em dia também não conseguem não conseguem ajudar as crianças também nem do bolso deles porque eles também não ganham o suficiente então eles estão indo dar aulas só por por não faltar pra eles também sabe só por um compromisso um amor próprio porque por dinheiro eles nem estão conseguindo sobreviver outra história também que eu estava comentando com a Andressa é que eu tenho um tio que em paz descanse que ele trabalhava nas petroleras da Venezuela como? ele ajudava na manutenção delas qual que é o problema? não fazia manutenção a manutenção era pouca muito pouca ele só chegava lá quando estava o problema já feito entendeu? então assim falta de cuidado também para esses detalhes sabe o governo expropriou muitas empresas particulares privadas e por causa disso é que não tem comércio próprio lá não tem fabricação própria lá na Venezuela porque por incumprir com eles a culpa é dos Estados Unidos na sua visão? na minha visão não isso vem bem antes a culpa é do governo mesmo por querer fazer coisa que não é porque assim se você tem empresa privada que está produzindo no teu país está fazendo as coisas está gerando emprego por que você vai tirar isso daí? se está ajudando só por querer ter o controle de todo? acho que não é complicado e por causa dessas expropriações muita gente ficou sem emprego então por isso aumentou a fome também as pessoas sem dinheiro sem emprego não tem como lá tem dificuldade de comunicação também você tenta entrar em contato com seus familiares como é essa comunicação lá com com a sua família? então a falta de energia é sempre sempre está faltando energia sempre está faltando água é complicado e a gasolina é outro problema então tem a gasolina subsidiada pelo governo que é pouca e tem aquela que é um pouco mais cara e assim para ser um país petroleiro era para nós ter uma gasolina sem falta e econômica então assim não tem nada disso depois do Hugo Chaves piorou? piorou com certeza assim o Chaves implantou o socialismo no país e ele foi degradando o país devagar né porque se ele faz de fato de uma vez ia opa está acontecendo aqui né ia dar como um baque no povo ia falar não quero mais assim ele foi esperto ele foi fazendo devagar só que atacou a doença nele né o câncer o Chaves tinha que colocar mais alguém no poder colocou Maduro que estava do lado dele só que o Maduro é uma pessoa sem experiência sem estudo e motorista de ônibus e ele é colombiano nem venezuelano ele é só que ele se faz de venezuelano inventou que ele era da Venezuela inventou um tal cartório lá na Venezuela que tinha o certidão mandou incendiar só para encobrir e dizer que sumiu com certidão ok para finalizar a gente tem pouquíssimo tempo a gente está até estourado eu queria perguntar para você o seguinte tem muito bolsonarista muita gente da direita que diz o seguinte olha o caminho do Brasil é virar uma Venezuela por conta da vitória de Lula isso pode acontecer no Brasil você que vivia lá e agora vive no nosso país pode pode e eu tenho medo vou te falar a verdade eu tenho medo porque o Brasil na verdade eu confio muito no povo já vi que um povo vem aguerrido que não se deixa tão fácil então eu creio que no caso de tentar virar uma Venezuela o povo não vai deixar mas caso aconteça vai ser fatal acredito que vai ser bem difícil mesmo ok quero agradecer muito a Aure Sucre jornalista venezuelana que está convidada a voltar aqui para o nosso debate muito obrigado e sucesso aqui no Brasil obrigada a você muito bem infelizmente o tempo acabou está bombando aqui é um debate de ideias muito obrigado só tranquilizar a Rafaela o Brasil jamais virará uma Venezuela aqui nós somos um país diferente da Venezuela a proposta de transformar o Brasil da Venezuela não é a proposta da esquerda não é a proposta do governo Lula não é a proposta dos 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 bolsonaristas então de quem essa proposta ela não existe não existe o Brasil é um país próprio nosso partido por exemplo defende um programa de desenvolvimento e se na Venezuela eles exageraram em termos de confisco de empresas e tal o erro porque hoje você vê a China hoje o progresso da China é permitir o socialismo de mercado você estatiza as principais alavancas e permite a liberdade na coisa menor infelizmente não temos mais tempo mas eu vou dar um minutinho para o Azeias para a gente fechar um minutinho mesmo Azeias Então Rafael a questão é de proposta quer dizer que ninguém está propondo transformar o Brasil numa Venezuela eu lhe pergunto alguém propôs transformar a Venezuela no que ela é hoje? Não não é uma questão de proposta é uma questão de escolhas de gestão e de administração do país as propostas que o PT faz para o Brasil para a administração do Brasil são muito parecidas com as que foram implementadas na Venezuela e é isso que deve fazer com que a gente fique com a pulga atrás da orelha Rafael obrigado obrigado ao Euler obrigado aos nossos ouvintes telespectadores e internautas é um debate histórico sem dúvida alguma eu acho que isso nunca aconteceu numa televisão um debate tão franco ouvindo todo mundo Euler muito obrigado muito obrigado e agradeço também vocês sem dúvida o tema continua porque a Venezuela estatizou o petróleo eu parabenizo ela muito obrigado fiquem com Deus e até a próxima e até a próxima tchau 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 Legenda Adriana Zanotto